A diferença é que nós não vamos mais entrando no jogo de gaiato, né, que nem a gente entrava. Agora de resto é a mesma coisa, tudo o joguinho aí continua, não tem nada. Só que você percebe, você fala, eu não vou ali porque é tudo Vespa, né, igual eu. É tudo Vespa, a diferença é que eu sei que é Vespa mesmo e não vai mudar, né. Agora, o resto, além de ser Vespa, tá pensando que ama, né, que é amor e tal. A gente já sabe que além de ser Vespa, ave de rapina, né, escorpião, já sabe que não tem amor, não tem como ter. Não tem como ter outra coisa, a coisa é agressiva, véi. Só que de alguma forma essa, a gente vai se afastando, né, véi. Só que a hora que você tem que entrar também na coisa, você já entra já sabendo que ali, né. Pra você ter uma ideia, ontem eu fui levar uma máquina de lavar louça pra consertar lá. Chegou a máquina funcionando, chegou lá, o cara falou, ó, meu irmão, é R$ 1.600,00. Eu falei, mas só tá vazando? Ah, não, quebrou o capacitor e não sei o quê. E aí, algumas coisas a gente não é trouxa, né, véi. Falei, véi, se tivesse quebrado o capacitor, não tava nem ligando, né. É, mas não sei o quê, né, por isso, falei, dá aí a máquina de volta. E assim vai, em qualquer setor, é essa merda aí, é o que tem. E ninguém, né, cara, e ninguém tá fora disso. Então não tem, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente do que é, cara, não tem. Ninguém tá fora, eu não tô fora, ninguém tá fora, né. Tem um esclarecimento aí, mas que não livra, né, cara, não sufoca a estrutura, não acaba com ela. A estrutura continua aí. Você vai andando aqui, ó, na rua aqui, ó, você vê, ó. Tá rolando uma coisa aqui fora, na sua cara. E a estrutura é um mundo paralelo, velho, é um mundo paralelo. Você ficou aí, quase uma existência inteira, vivendo no mundo imaginário, mundo irreal. E agora, o cara quer viver o real, né. Agora ele quer viver o real. É igual aquela cena do filme dos caras que estão presos lá naquela prisão do deserto lá. De vez em quando ele dava uma paradinha lá pra ver a roda rodar. E, de repente, ele tinha que rodar na roda de novo, né. Caía na roda de novo lá. Não tem, cara, não tem. Não tem saída. Se você observar bem, se observar profundamente no momento das relações aí, você vai perceber que a causa do nosso mal-estar é a total incapacidade de manter contato real, natural, espontâneo, com outra manifestação de vida. Contato profundo. Contato pra mim não significa essa superficialidade que nós sempre tivemos e que a maioria acha que isso é contato. Isso não é contato, né, cara. É só uma fuga de si mesmo através da superficialidade, né. É isso que denominam de incapacidade de amar. Porque essa estrutura, ela é fechada em si mesma. Ela é ensimesmada. É ela que impede a conexão por causa desse seu constante estado de inquietude. É esse estado constante de inquietude que gera uma forma de tensão. Uma tensão que gera uma preocupação excessiva consigo. E um impulso de sempre sair do local onde ela se encontra. E ir pra qualquer outro lugar. Como se no outro lugar, na outra circunstância, ela ia se sentir bem, ela ia se sentir conectada. Mas ela chega no outro lugar. Esse fundo de tensão, essa preocupação tá lá. E o impulso emotivo, reativo, escapista, vem novamente. E permanece nesse looping. Por isso que você vê aí indivíduos com quatro, cinco, seis, sete casamentos, né. Fora um monte de relacionamento, fora do relacionamento que tá no momento. muda de emprego o tempo todo, muda de casa, muda de país, né. Essas fugas geográficas, essas fugas das circunstâncias em que ela percebe que não tem, não tem liga real. Não tem, fica tudo numa superficialidade extremamente oca. Não tem. 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 Obrigado.